Bandida, estilosa, sabe ser querida, sabe ser gostosa, destemida, maravilhosa Entrou na minha vida, no meu coração nem bateu na porta Num sábado de sol, eu tava no Guarujá, Pitangueiras é o fluxo, ela tava lá Passando um bronzeador, me pediu pra ajudar, seu jeito conquistador, nem tem como negar Falou que tava calor, me chamou pra mergulhar, eu falei, meu amor, demorou, vamos lá De repente me beijou, nem deixou raciocinar, eu percebi alguma coisa rolando no ar Eu não sei se é amor, é só uma fase, só sei que o final da história é na próxima fase Mulher, eu sei que tu sabe Bandida, estilosa, sabe ser querida, sabe ser gostosa, destemida, maravilhosa Entrou na minha vida, no meu coração nem bateu na porta Com o número na lista, o seu endereço, percebi, vai ser minha, não tem mais jeito Liguei pra ela, na sequência fui buscar em casa Tava pesada no kit, nunca vi mais gata Louis Vuitton, bolsa de grife, gradeadora, sandália, perfume 2-1, 2-Vip, fragrância que sempre exala Ela desce, ela sobe, ela joga na cara Sabe bem o que quer, sabe ser cobiçada E de rinho das sonatas, nós foi pra balada Balandro, nem olha, essa tá acompanhada Porque a mais linda do baile DJ Ruivo, hoje eu vou levar pra casa Bandida, vai estilosa, sabe ser querida Sabe ser gostosa, destemida, maravilhosa Entrou na minha vida, no meu coração nem bateu na porta Bandida, vai estilosa, sabe ser querida Sabe ser gostosa, destemida, maravilhosa Entrou na minha vida, no meu coração nem bateu na porta E aí E aí